Bom, então vamos mudar o roteiro do show e nós vamos ter que encerrar, gente. A jornada tem que sair, né? E nós temos uma hora e meio do palco e nós vamos revoitar aqui a escala. Então nós vamos fazer essa ideia para vocês agora. Chico Estribador! Vamos, vamos! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.